Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada que é inscrita no canal Gigante Gaiolas Hoje a roda de papacapinha aqui em Gravatá, bom povo, papacapinha em coleira É o anilha de ouro aqui em Gravatá Muita gente que não sabe aí como funciona um campeonato desse aqui Os pássaros ficam aqui, um de lado do outro aqui Duas horas competindo Depois de duas horas o juiz decreta uma quantidade de cantos Que vai ser contado um contra o outro Qual vai tirar a maior pontuação E assim vai ser distinguida a desclassificação Quem não bater aquela meta de canto que o juiz comunica 30, 40, 60 cantos Não bater aquela meta Aí vai ser desclassificado para a segunda fase Aí vão sair naquela parte de gaiolas Que não bater aquela meta E fica só os melhores né Para a segunda fase que vai distinguir a colocação do pássaro Hoje tem aí 30 anilhas de ouro Para a modalidade Tem 30 troféus E tem 50 certificados Dos 50 últimos lugares Eu creio que está na base de uns 150, 200 gaiolas aí hoje E vou mostrar um pouquinho aqui E vou mostrar um pouquinho aqui para vocês Bom dia, bom dia Já foi Olha uma gaulinha aí De gigantes gaiolas aí É muito gratificante ver uma ave Uma gaiola que a gente faz né Olha lá, cantando ali Aquele é o Achilles Power Muito exato, muito exato Dei uma paradinha ali De uma paradinha ali na gaiola Que eu encontrei Que foi eu que fiz Aqui está a modalidade de azulão Não se destacando muito bem Cantando muito Ei meu parceiro Ele é nosso amigo Valt Gauleiro também Um dos melhores gauleiros aqui de Gravatá E organizador aqui também Do evento aqui Nossa amiga André aqui Da Ripa da Sorte Azuleiro tem na área Olha aí A modalidade de azulão também Deu quantos anos de azulão hoje aqui? Deu 48, 49 48 a 49 gaiolas E papacapim Papacapim deu 154 Passou de 150 gaiolas aqui A modalidade de coleiro e papacapim É isso aí rapaziada Quem quiser conhecer a modalidade mais de azulão Entra aí no Instagram Azuleiros PS Segue lá Pra vocês acompanhar aqui a modalidade E aqui a associação daqui da nossa cidade É a Auger Auger Gravatá E hoje o vídeo vai ser assim Sem corte Pra vocês acompanhar aí O pessoal e as galas Tá aqui a galerinha Forte Bitola Olha lá Número 60 Se catando bastante Mas canta forte E esse aqui também não fica atrás Corinthians Passarinho Bitola Canta muito forte Prazeroso ver o passarinho cantando aí Canta muito forte Muito lindo Passarinho que canta Bitola É outro nível E tem a A outra classe de aves Que é o canto chuva Aqui ó O canto chuva é isso aqui Eu tô todo molhado Olha lá rapaziada Tá vendo É um canto longo O canto que o passarinho Não canta tão alto Ele canta mais É um canto mais espalhadozinho E aí galegão Aí a galera Tudo acompanhando aí Suas alas aí E o evento é grande hoje Vou dar uma subida aqui Na calçada aqui Pra vocês Terem noção Do tamanho disso aqui Olha a expansão E essa quadra é grande Olha lá Ainda tem uma quantidade De gaiola lá no meio Muita gente Fora o pessoal Que tá lá fora O pessoal vem esposa Vem filho Vem conhecer aqui Olha lá a área De azulão ali O pessoal tá lá fora Fazendo um lanche também Tem uma grande quantidade De pessoas lá fora E vou terminar De finalizar o vídeo aqui Mostrando o restante Das gaiolas Pra vocês aqui Daqui a pouco No final do vídeo Eu volto com a Com a modalidade De azulão Mostrando Uma parte das gaiolas De azulão Pra vocês acompanharem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o passarinho Adrenalina do nosso amigo Rubão E aí a máquina Olha lá a máquina cantando lá Número 72 Nosso amigo Rodrigo de Parceira Olha lá, o passarinho cantando bem Passarinho muito centralizado aí O avatar do nosso amigo Ronaldo do Cartório Passarinho canta muito Bitola Genética aí, pura genética aí Muito cantador o passarinho aí Olha lá, umas portuguinhas de canto Canto cheio Mas sempre na área da bitola ali Olha aí, mais uma gaulinha aí Gigante gaula feia aí Gaulinha toda preta Passarinho aí peito branco Cantando muito aí também Essa gaulinha toda preta aí foi o que fiz também Tá completando a meta Só tem umas gaulinhas minhas aqui Olha aí, o pessoal aí O nosso amigo Danilo aí Do criatório sistema bruto Passarinho cantando muito forte aqui também Passarinho canta forte Forte e forte de verdade Quando a gente chega perto do passarinho assim Às vezes ele estranha o celular Na mão da gente Dá uma parada Mas ó Você entrou de novo lá Continua cantando Passarinho canta muito aqui ó Passarinho Lampião O dono se chama Marcelo Passarinho canta muito forte Bitola também É o que mais chama a atenção da gente que é criador É o passarinho bitola né Olha aí gente, olha aí Estão dizendo Passarinho canta muito forte Chama a atenção da gente que é criador né Passarinho aqui Lampião O dono se chama Marcelo Não sei nem quem é Agora canta muito forte Essa é a gaulinha Dubai né Olha lá o passarinho cantando lá Gaulinha Dubai também Muito top essas gaulas Dubai Sai daqui da curva aqui Que o pessoal tá todo doido Querendo passar atrás de mim aqui Agora é expansão rapaziada Não é brincadeira não É gaiola Olha ali A quantidade de gaiola e de pessoas Cada gaiola aí tem seu dono né Então Se estima aqui na base de umas 250 pessoas aqui Hoje né Fora os curiosos Feito eu que não trouxe nenhuma ave Hoje vem só acompanhar Só olhar Passarinho que chama a atenção aqui também ó Cantando muito Já é a segunda vez que eu passo aqui E olha esse passarinho Quiringa É a área que mais chama a atenção da gente que é criador É o passarinho bitola que canta cheio né Passarinho bitola que canta peito cheio É o que chama a atenção da gente que é criador né A gente cria de todo jeito Chuva bitola Mas o que mais chama a atenção da gente Quando a gente vê um bitola Matando A gente chega Junta de gente em cima Pra ver o passarinho cantando Passarinho aí cantando muito Essa gaiola que se eu não me engano Quem faz essa gaiola aqui é nosso amigo Ronaldo Lá da Paraíba Gaiolinha recortada na CNC Olha ali a machetaria da Barra da Saia Cada gaiola aí tem sua marca né E aí Tudo bom? Eita, tudo bom Vai passar lá Como é que tá? Uma filmada nas máquinas aqui Vou botar no canal do YouTube pra galera acompanhada Oi? Trouxe o 136 136 né É o que eu sempre venho tocando na tecla Passarinho que canta bitola Canta cheio Chama a atenção de todo criador né Agora passarinho que canta cheio A gente cria também Mas não é Feito um passarinho desse assim Que canta Canta cheio Canta lá Ó, centrada Ui, ui, ui Chama a atenção do cara Que tá marcando Que tá assistindo tudo Todo passarinho estranha O celular na hora que o cara Chega em cima também Dá uma parada Mas depois ele centraliza de novo Ó, cortou o canto Esse aqui também Ó, Z4 Tá cantando demais esse passarinho Pode passar meu amigo Tudo bom? Z4 Canta muito forte também ali ó Muito passarinho top Hoje é o anilha de ouro né Concorrendo a 30 anilhas de ouro 50 certificados E 30 troféus Até o Do primeiro até os 50 lugares aí Vai ter o certificado né E até o trigésimo Vai ter o troféuzinho E a anilha de ouro É isso aí rapaziada Finalizei aqui Vou lá pro outro lado agora Filmar A área de azulão Lá pra vocês Dar um acompanhador também Vou pausar o vídeo aqui Já volto lá Na outra área Cheguei aqui rapaziada Na área de azulão Vou mostrar as gaolinhas Aqui pra vocês aqui E os azulão que estão cantando Olha lá Azulãozinho centradinho ali ó Cantando baixinho ó O que vale é cantar Não importa se canta alto Se canta baixo O que vale é cantar Passarinho aqui centrado também ó Cantando muito ó Tá ali ó Nosso amigo Reinão ali ó Acompanhando a ave também Acompanhando a ave também E aqui a área de azulão funciona do mesmo jeito rapaziada Daqui a pouco Quando completar dez horas né São duas horas de competição já Aí tem a marcação Pra ver quem vai desclassificado E quem fica pra segunda fase Os azulão ultimamente agora Estão com uma meta muito alta Acima de cem cantos Dozentos cantos Principalmente aqui na nossa cidade Tá crescendo Tá crescendo um pouco a A área de azulão né O que não tem aqui ainda Pelo menos aqui na minha região Onde a gente mora aqui em Gravatá Pernambuco Entre Recife e Caruaru É a competição de trinca-ferro né Aqui é muito pouco A criação de trinca-ferro É isso aí rapaziada O vídeo já tá aí com 17 minutos Quem assistiu até o final aí Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Desde já agradeço muito A gente tá completando aí Três mil e quinhentos inscritos Essa semana E eu só tenho a agradecer O canal tá crescendo aí Logo essa semana que vem aí Agora eu vou tá postando um vídeo Das gaiolas que eu tô finalizando né Tô finalizando nove gaiolas Aí eu vou tá postando um vídeo aí No canal pra vocês verem As gaiolinhas prontas aí Mais alguns detalhes aí Que quem tá aprendendo Vai gostar aí do vídeo Beleza? Valeu, muito obrigado